Brasil, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é quinta-feira, dia 25 de março de dois mil e vinte e um. É, vamos lá, com mais informações e prestação de serviço pra você e de toda a nossa querida região, tá bom? Fica à vontade pra você participar aqui junto com a gente, 997824426 é o telefone que tá aparecendo aqui no no seu vídeo, né? Na reclamações, flagrantes, denúncias, elogios, fica à vontade. E também você vai se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias pra que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis em toda a parte do planeta. Olha aí, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhe, vamos compartilhar, vamos compartilhar, minha gente. Olha, a situação da Rede Pública de Saúde de Santa Bárbara do Oeste, não são das melhores, né? Infelizmente, 100% dos leitos de UTI ainda ocupados, hein, gente? Desde a semana passada, as informações que nós temos aqui no município barbarense. E olha, é sem falar também que atenção, hoje vai começar, não podemos esquecer de falar que hoje vai começar a vacinação para pessoas de 69 a 71 anos. Ah, mas Nilce, eu tenho 85, eu tenho 82 e ainda não tomei a vacina. Calma, calma. Já, já nós vamos explicar para você aqui o que você deve fazer para que você possa tomar a vacina, tá bom? Eu volto dentro de 30 segundos, até já! Trajeto, caminhões e pesados multimarcas, tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Vamos lá, Santa Bárbara do Oeste, obrigado, região metropolitana de Campinas, a você que assiste, acompanha aqui o Jornal da TV SBN. Essa semana, na terça-feira, chegaram aqui em Santa Bárbara do Oeste, mais doses da vacina contra o Covid-19, para imunização das pessoas. 5.730 doses da vacina. Essas doses são da Coronavac e vai servir, então, para imunizar hoje, a partir de hoje, de pessoas de 69 a 71 anos de idade. Além também, além de dar sequência à imunização para as pessoas que ainda não tomaram. Você que tem 85, você que tem 75, não tomou a vacina e essas doses também vão ser destinadas para essas pessoas que ficaram para trás. Às vezes, erro aí na hora de fazer o cadastro ou ficou impossibilitado de ser contatado pela rede pública de saúde, né? Porque às vezes os profissionais entraram em contato com você, você não pode atender e aí você ficou, né? Para trás. Então, essas doses, elas, além de imunizar as pessoas de 69 a 71, vai também dar sequência à imunização na faixa etária de idade, tá bom? Olha, essa campanha era para se iniciar depois de amanhã, dia 27, mas o município antecipou para hoje, dia 25, tá bom? Com esse novo lote, Santa Bárbara do Oeste já recebeu 24.636 doses da vacina, sendo 21.666 da Coronavac e 2.970 da Oxford. Olha, nós temos aqui o cadastro que você pode fazer, continuar fazendo, que é o, através do site, é Santa Bárbara, é, Santa Bárbara.sp.gov.br barra vacina tracinho covid-19 tracinho ou pelo telefone, não dá para colocar aí na tela para o pessoal, né, Josué? 0800 441 3502 ou no 160. Aí dúvidas, se você ainda tem dúvidas sobre a vacinação, como a dúvida frequente das pessoas, não tomei ainda a vacina, não tomei, não estou conseguindo fazer o cadastro, aí você vai ligar nesse telefone aqui, ó, 3455 1654, 3455 1654, vou passar somente esse, porque senão vai complicar muito aí a sua cabeça, né? Eu já passei aqui o telefone, é, que é para você fazer o cadastro e também o site, vou repetir, é, o site é santabárbara.sp.gov.br barra vacina tracinho covid-19 e o telefone para cadastro, atenção, para cadastro é o 0800 441 3502 e o 160. E para dúvidas, eventuais dúvidas, 3455 1654. Complicou sua cabeça com tantos números? Não se preocupe, né? Você pode entrar em contato conosco aqui através da nossa live, através da nossa rede social, depois o Josué, se puder deixar aí o telefone na descrição aqui da nossa live, é, para que a gente possa também é, tá, é, 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 passando, né? Para, para vocês, tá bom? Tá? Beleza? Telefone do, da prefeitura, viu, Josué? Não o nosso, né? O telefone da prefeitura para as pessoas fazerem os cadastros e o telefone também é, para dúvidas, tá bom? Tá? Deixa na descrição, fica tudo certo. A rede pública de saúde de Santa Bárbara do Oeste é, é, é mais grave do que a gente imaginava, né? Nós temos aí registrado na rede particular de Americana, é, a, a situação da superlotação, né? Dos leitos de UTI, nós temos aqui várias situações e no período que foram divulgados em sete boletins pela prefeitura, todos eles apontando aí a superlotação, apesar, né, da, da, da lotação nos leitos, né? A administração disse que tá, é, não tá deixando, é, nenhum paciente desassistido na rede pública, tem feito aí manobras pra, pra tentar atendê-los, né? As possíveis manobras pro atendimento aos pacientes que necessitam. A cidade hoje possui ao todo setenta e três leitos públicos, sendo trinta e seis com respiradores e trinta e sete sem equipamento. A prefeitura diz ainda que tem se esforçado para ampliar esse número e que tem contratado profissionais de saúde e equipamentos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus aqui no município barbarense. A coisa é certa, hein? Tá fácil pra ninguém, a coisa é essa, tá certa. Não tá fácil pra nenhum município aqui da nossa região metropolitana de Campinas, sem falar dessa imunização, né? Das vacinas que é muito pouco. Eu tava, eu tava acompanhando hoje pelo site do governo do estado de São Paulo, o vacinômetro, 5 milhões, né? De pessoas imunizadas, é muito pouco. 5 milhões de pessoas imunizadas, é muito pouco, né? Pra 14 mil aqui em Santa Bárbara, é muito pouco também, né gente? O país, o Brasil precisa comprar mais vacina e não tem, né? Não tem, é difícil. O estado tá tentando, né? Tá tentando aos poucos enviar as doses para os municípios, chegaram mais agora, esse acho que foi o lote que mais veio vacinas pra Santa Bárbara, porque estavam vindo mil e pouco, né? Chegou vim aqui, chegaram oitocentas e pouco no início, mil, mil trezentas e vinte, três mil doses e agora cinco mil e setecentas, né? Esperamos que as próximas vindas de lotes aqui pra Santa Bárbara seja, ultrapasse esse número que a gente tem acostumado aqui a dar, a passar pra vocês, tá? Olha, a Polícia Militar Ambiental atendeu duas ocorrências no bairro Molon. Foi ontem, quarta-feira, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Que ocorrência é sobre pássaros mantidos em cativeiro. Ao todo, quarenta e três animais foram encontrados pela corporação, que realizou as ações após o recebimento de denúncias. Em um dos casos, a PM multou em doze mil reais o infrator, depois de ter localizado vinte e quatro aves em sua casa. Em outra residência, a equipe achou dezenove pássaros. O morador, olha aí, você tá vendo as imagens, né? O morador recebeu uma multa de nove mil e quinhentos reais. Na sequência, os militares soltaram as aves em seu habitat natural, com exceção de oito que não fazem parte da fauna na região. Portanto, serão enviadas aí pro centro de reabilitação de animais silvestres em São Paulo. E essa ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Ambiental, mas também vai ser repassada aí pra Polícia Civil, que cabe a investigação. É, não é fácil, né? Vamos se cuidar, minha gente, vamos se cuidar, vamos se cuidar. Se cuide, né? Se cuide que o o nosso momento não tá pra brincadeira, hein? Não tá pra brincadeira. Vamos repetir aqui o site pra você fazer o cadastro pra vacinação, já vai fazendo pra pra poder eh eh agilizar aí o processo. Santa Bárbara.sp.gov.br barra vacina tracinho covid-19 ou zero oitocentos quatro quatro um três cinco zero dois e um meia zero, tá bom? Tá aí aparecendo na sua tela, Josué eficiente, rápido, que nem um gatilho, o cara é rápido demais, parabéns, Josué. Obrigado, viu? E amanhã a gente volta, se Deus quiser, eh com mais informações, prestação de serviço, eh ontem nós não apresentamos aqui o Jornal da TV SB Notícias, devido aí alguns problemas, eh infelizmente, mas hoje nós estamos aqui, né? É amanhã, é amanhã sexta-feira já, poxa vida, amanhã é sexta-feira, olha aí, amanhã sexta-feira, né? Já final de semana e e e esse final de semana vai ser atípico, né? Do toque de recolher, hein? Atenção Santa Bárbara, eu eu passando pelas ruas de Santa Bárbara e notando o seguinte, né? o movimento, eh que caiu durante a noite, isso é bom, gente, isso é bom. Evite sair de casa após as vinte horas, após as vinte horas, até as cinco horas da manhã, toque de recolher em Santa Bárbara, já que o prefeito não adotou o lockdown, né? É, 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 então, é, é, vamos, é, é, nos alinhar aí pra que nós possamos ter aí a taxa de, de, de isolamento bem maior à noite, né? E pra que nós passamos, possamos passar a esse, esse momento tão difícil, né? De, de terrorismo em leitos de UTI, né? Em leitos de UTI. O lockdown, como eu disse, tem cidades aí que já estão adotando, devido a, a gravidade tamanha que já tomou, eh, a ocupação de UTI, dos casos de Covid e Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara, como eu disse, eh, já uma semana, ó, sete dias aí consecutivo, também com cem por cento de leitos de UTI e nós, nós como cidadãos, nós também temos que colaborar, é, nós temos de, de colaborar. Nada de fazer festa, nada de fazer churrasquinho, encontro, evite, ah, eu vou visitar fulano, vou visitar ciclano, evite, evite esse contato físico, né? Só por necessidade, somente por necessidade, se não tiver jeito, né? Se não tiver jeito. Mas, estamos aí orando, rezando, né? Pedindo pra que, que Deus proteja todo mundo. Obrigado pelo carinho, amanhã a gente volta então e lembre-se, conta com Nilson Araújo, estou aqui pra defender os direitos da população barbarensse, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau.